Música Fala galera, aqui quem tá falando é o Gabriel Lacerda, pioneiro galera Então galera, queria pedir desculpa pra vocês aí que faz bastante tempo que não tô trazendo vídeos pro canal Tava meio desanimado, tava pensando em parar Mas eu sou forte, eu não vou parar, beleza? Galera, eu vou começar a fazer vídeo com uma amiga minha, o nome dela é Nathalie E com meu amigo Julinho, beleza? Então, esse aqui vai ser um vídeo sobre um aplicativo Caso você goste de jogos da época, jogos antigos, esse aplicativo é pra você, beleza? Galera, o nome do aplicativo é esse aqui, Retro Game Classic, beleza? Eu vou até lá no Google, na Play Store, e vou mostrar pra vocês como pesquisar, beleza? É só vocês virem aqui e botarem aqui, jogos das antigas E vocês vão procurar aqui, como a vida não é muito fácil Deixa eu ver Vem aqui pra baixo Logo dessa antiga Ou se não você bota jogos clássicos Ó, jogos Ó, clássicos Deixa eu ver E bota, eu acho que World Guilhera, Guilhera Guilhera É esse aqui, ó Galera, vocês vão baixar esse aplicativo aqui, ó Ele é bem legal, tá? Que é pra você que gosta de games Esse é o aplicativo certo pra você, beleza? Que é esse aqui, ó Esse aqui, beleza? Então eu vou entrar aqui pra estar mostrando um pouquinho pra vocês Você vai estar praticamente um Play 1 com seu celular É bem legal, né? Pra quem gosta de videogame Então vamos jogar aqui um Mario Um Super Mario Já comecei morrendo aqui, que praga é essa? Mas tudo bem Vamos vir pra cá Vamos iniciar um jornal aqui Vamos lá RENHON Boa Deixa eu pegar aqui O Mario desliza muito Deixa eu pegar aqui, ó Opa Desliza Opa, desliza Opa, desliza Opa, cai Opa, cai Opa, cai Opa, cai Obrigado, Matinho Negócio Vamos pular aqui em cima Opa Ai Já perdeu uma vida Ai, ai Vamos lá, hora Opa Onde é black? Eu não quero morrer Ah Perdi Ai Nossa, isso foi muito bom Não Tá, galera Esse aí foi O jogo que eu fiz de demonstração pra vocês Agora pra aquele pessoal Opa Apagando, é desgraçado Pra aquele pessoal que gosta de Mortal Kombat Esse aqui é o jogo, né? Já comecei morrendo aqui, já, né? Esse aqui foi um dos primeiros Não, não O primeiro Mortal Kombat A ser lançado, galera O primeiro Vamos lá Bora escolher o Raiden Raiden contra Raiden Opa Chute Opa 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 Não consigo fazer poder, galera Opa Toma Vou apelar Boa, muito bom Como você pode ver, o jogo é todo pixelado ainda, tá? Não dá nem pra ter noção de sangue Não tem como tu ver sangue nesse jogo Ai Vai apelar, vai apelar Vai apelar, vai apelar Vai apelar, vai apelou, deixa eu apelar Toma Ai, mano, ele vai começar a apelar Olha aí, começou a apelar porque Toma Ai Que bicho apelão, mano Isso aí é quando a gente Quando os caras não sabem jogar, né? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa o seu like, se inscreve no canal e Não fui Lixo, lixo, lixo Lixo, lixo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau